Segundo Eduardo Braga, o risco de déficit de energia em 2015 caiu. Foi de 6,1% para 4,9% no sistema sudeste e centro-oeste. Na região nordeste, o valor permanece o mesmo, 1,2%. De acordo com os parâmetros do Conselho Nacional de Política Energética, pode haver falha no abastecimento quando o risco supera os 5%. Isto é apenas para mostrar o que nós temos nos subsistemas sudeste, sul, norte, nordeste, Percebam que nós estamos com níveis bem melhores do que entramos em janeiro de 2015, quando muitos especialistas não acreditávamos de que o nosso sistema seria capaz de vencer o desafio. Fico animado com a exposição de V. Exª, porque praticamente V. Exª aqui afastou a possibilidade de racionamento para o nordeste brasileiro. O ministro também anunciou que vai ter início um projeto de produção de energia solar, a partir de placas fotovoltaicas instaladas sobre flutuadores em reservatórios de hidrelétricas. A primeira usina brasileira a testar essa alternativa será a de Balbina, no Amazonas, conhecida por sua baixa eficiência. Poder produzir energia solar em cima dos reservatórios de água. Isto para nós, dando certo e se comprovando eficiente, traz duas soluções importantes. Primeiro, nós temos hoje capacidade ociosa de subestações e de linha de transmissão, em função de que essas subestações foram construídas e que com a crise hídrica nós não temos como gerar aquela quantidade de energia instalada em função da falta de água.